Hoje, hoje vai acontecer duas coisas, os que nunca receberam revelação, hoje receberão, e os que já receberão, passarão a ser usados, de novo, quem está aqui no nosso meio, que nunca recebeu uma revelação, nunca revelei para você, pastor o senhor nunca revelou para mim, levante as mãos, pastor o senhor nunca revelou para mim, pastor o senhor nunca revelou para mim, levante as mãos, agora basta as mãos, pastor já foi revelado, os que estão com a mão levantada diga-se, você sabe qual é a sua missão hoje aqui né, fala, você sabe qual é a sua missão hoje aqui né, fala, hoje começa, fala, não se assusta não, se a perna começar a mexer sozinha, sentir um calor na nuca, o ouvido direito começar a pegar fogo, a palma da mão começar a queimar, a língua começar a enrolar, viu os idiomas que tu nunca estudou? não se assusta não, 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 se assusta não,